Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso Musculação 360, onde a intenção é a gente discutir artigos científicos na área do treinamento, na área da musculação, trazendo aí a realidade prática da nossa área de atuação. Nesse vídeo aqui nós vamos discutir este artigo científico que tem a seguinte questão, a seguinte pergunta que centraliza todo esse artigo aqui. Qual é o melhor para a força e para a hipertrofia, para o ganho de massa muscular e para o aumento de força? É treinar duas vezes na semana ou treinar quatro vezes na semana? Essa é a pergunta principal desse artigo científico. Vou contar para você aqui como é que foi a historinha desse estudo e depois mostrar os principais resultados. Então fica até o final para você aprender tudo sobre esse tema aqui. Eu já gravei outros vídeos acerca de volume de treino, acerca de divisão do treino, basta você procurar aqui no canal. Se você é assinante da MPScience, você está assistindo esse vídeo aqui dentro da plataforma MPScience, você sabe que está tudo bonitinho, na ordem, tudo certo aqui os vídeos. Vamos lá! Participaram do estudo 11 homens e 10 mulheres com idade média de 26 anos, treinados há pelo menos 6 meses e com experiência nos exercícios do protocolo. Já vou mostrar para vocês na próxima tela quais foram os exercícios e como que foi o protocolo de treinamento. Então nós temos uma amostra aqui composta por homens e por mulheres. 21 pessoas para ser mais preciso. Essas pessoas tinham na média 26 anos. Isso significa que não eram todas essas pessoas que tinham 26 anos de idade. Isso é uma média. Tinha participantes com um pouco mais, participantes com um pouco menos. Na verdade, o critério de inclusão era de 18 a 30 anos de idade e treinados há pelo menos 6 meses. Então já tinha aí um tempo de experiência com o treinamento, apesar de não ser muito. 6 meses não é assim um tempo tão alto. E a experiência nos exercícios que é importante para não ter viés de aumento de força demasiado em virtude de novidade. Ou seja, de simplesmente colocar exercícios novos no programa de treinamento, o indivíduo já pode responder positivamente. Vamos lá então, olha só. Os avaliados passaram por testes de 1RM. Depois a gente vai ver certinho quais foram os exercícios que foram feitos o teste de 1RM. Para que serve o teste de 1RM? Bom, para avaliar a força máxima dinâmica. Você já sabe, né? Se você está dentro da EMP Science, tem um curso completo sobre teste de 1RM. Exatamente. Um curso só para você aprender sobre teste de 1RM. Tem vídeos gratuitos também aqui no canal do YouTube, se você está assistindo pelo YouTube. Além do teste de 1RM, eles fizeram a avaliação da massa muscular por meio de DEXA, que é padrão ouro para avaliar a massa muscular, que é um exame de imagem. E fizeram também uma avaliação por outro exame de imagem, que foi a ultrassonografia do vasto lateral para identificar a espessura muscular. O programa durou 9 semanas. Teve uma familiarização, tudo direitinho, né? Para os autores explicarem como é que foi a pesquisa e tudo mais. Ter aquela questão técnica dos exercícios e tudo mais, para que a pesquisa pudesse ser conduzida da melhor maneira possível, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, então, como é que foi o programa de treinamento, a divisão de treinamento para 4 vezes na semana e para 2 vezes na semana. Então, fica ligado aqui no que os autores fizeram. Em primeiro lugar, é importante salientar que os autores, eles não deixaram claro quais os dias da semana que eles treinaram. Eles colocaram simplesmente assim, ó. No dia 1, para o grupo que treinou 4 vezes na semana, o treino foi esse que você está vendo na tela aí, ó. Agachamento 2 séries, agachamento rack 1 série, 2 séries de supino reto com barra no banco tradicional, supino na máquina 1 série e puxador frente 2 séries. Não teve exercícios isolados, como você está percebendo aqui. Não teve bíceps, não teve tríceps, não teve deltoide. No dia 2, eles fizeram umas pequenas alterações aqui no segundo dia, ó. O agachamento rack passou a ser o primeiro exercício ao invés do segundo e foi 2 séries ao invés de 1. E o agachamento foi o segundo exercício ao invés de ser o primeiro e com 1 série. Fizeram a mesma coisa para peitoral aqui, né? Inverteram o supino máquina com o supino reto e acrescentaram a remada baixa mais 2 séries. No dia 3, repetiu exatamente o que aconteceu no dia 1, e no dia 4, repetiu exatamente o que aconteceu no dia 2. Este foi o cenário de treinamento para as pessoas que participaram deste grupo aqui, ou seja, o grupo que eles chamaram de alta frequência, ou seja, mais vezes de treinamento em relação aos grupamentos musculares ao longo de uma semana. A gente já discutiu muito sobre frequência aqui também, né? Então, na verdade, eles fizeram o quê aqui, ó? Duas séries de agachamento e uma série de agachamento rack, só que fizeram isso 4 vezes na semana, só alternando aqui o número de séries, né? Mas o fato é que agachamento foi feito aqui, 3, 6, 9, 12 séries de agachamento, só que dividido em dois exercícios distintos, um livre e um com uma máquina. O supino reto também é a mesma coisa, com máquina e também com barra. Depois você vai entender o porquê disso, tá? Depois você vai entender. Fica ligado, fica ligada que você vai entender o porquê que os autores fizeram isso. Se você fizer uma conta aqui rapidinha, inclusive está escrito no artigo, né? Os praticantes deste grupo aqui fizeram 8 séries por treino, não é para o grupo muscular, tá? Por treino. 2 mais 1, mais 2, mais 1, mais 2, dá 8 séries na sessão 1, 8 na sessão 2, 8 na sessão 3, 8 na sessão 4. Então, os praticantes aqui executaram 32 séries ao longo da semana, 32 séries de treino, não é para o grupamento muscular. Se a gente for fazer contagem de grupo muscular, a gente vai dividir aqui em quadríceps, posterior de coxa, glúteo, peito, tríceps e ombro, e aqui dorsal e bíceps, né? Se você contar, por exemplo, metade do volume de treino de bíceps a partir de dorsais. Ou seja, para cada 2 séries de dorsais, a gente conta uma para bíceps. Tem autores que contam assim. Isso depende muito. Eu não sou extremamente a favor disso, mas a gente tem literatura que defende esse tipo de contagem. Tá tudo bem. Vamos seguir aqui, ó. O grupo duas vezes por semana foi assim, ó. Dia 1, agachamento 4 séries, agachamento rack 2 séries, supino reto 4 séries, supino máquina 2 séries, puxador frente 4 séries. No segundo dia, foi o seguinte. Agachamento rack 4 séries, agachamento 2 séries, supino máquina 4 séries, supino reto 2 séries e remada baixa 4 séries. Repare que foi a mesma quantidade de séries, de exercícios, tudo igual, só que dividido em 2 dias. Aqui os praticantes tiveram 4 dias para treinar, aqui 2 vezes. Isso significa dizer o quê? Que o volume foi o mesmo. Tudo bem? Isso é importante você lembrar. O volume foi o mesmo, só que foi distribuído de formas diferentes. Nesse caso aqui, os autores utilizaram a frequência. E aqui neste caso, mais especificamente, a frequência no sentido de quantidade de vezes de treino na semana, ou seja, os dias da semana. Porque como a gente já viu em outras aulas, a frequência em termos de quantidade de vezes de treino na semana, ou seja, dias na semana, pode ser a mesma. Mas a frequência em relação aos grupos musculares, não. Isso a gente viu, por exemplo, no estudo do Zaroni, aquele clássico do Zaroni em 2019, onde foi feita aquela divisão full body com split. Está aqui no YouTube gratuito, tá? E se você é assinante da Ampsize, está na ordem. Aqui é só você procurar o título full body versus split. Você já encontra essa aula. E para você que é assinante da Ampsize, né, pessoal, esse curso aqui, o curso completo, né, com todas as aulas, tem certificado. Tudo bonitinho, basta você concluir todo o curso para você receber o certificado. Bom, e a periodização, como é que foi? Vamos lá, ó. Semanas 1, 2 e 3. As 3 primeiras semanas, 12 repetições. Semanas 4, 5 e 6, 10 repetições. E semanas 7, 8 e 9, 8 repetições. O que mudou aqui, então? Os pesos, os exercícios, eles foram fazendo uma periodização linear, né? Tem curso de periodização na Ampsize. Na Ampsize tem tudo, né? Se você está aqui, você sabe que tem tudo aqui. E é importante deixar claro que os exercícios foram feitos até a falha, tá? Era induzido que eles chegassem à falha, pelo menos na falha técnica. Não sendo possível executar uma repetição a mais dentro daquela prescrição na semana referida. Então, aqui era 12 repetições. Se fizesse 13, aumentava o peso. Próxima série tinha que bater 12. Se fizesse 9, 10, ou seja, menos do que naquela semana que estava prescrito, o peso era diminuído para ficar dentro certinho da prescrição, da periodização que os autores propuseram. 4 minutos de intervalo em 3 séries foi o que os autores prescreveram. Vamos ver agora os resultados. Hora boa, né? Vamos ver os resultados. Vamos começar por essa tabela que eu acho bem legal. E antes de começar a explicar todos esses dados aqui, essas variáveis, eu quero dizer o seguinte para você. Quando os valores forem negativos, significa que quem se beneficiou em relação à intervenção naquela variável foi o grupo baixa frequência, o grupo que treinou duas vezes por semana. E quando o valor está positivo, significa que o grupo que se beneficiou foi o grupo alta frequência, aquele que treinou quatro vezes na semana. É importante deixar claro já de imediato que não houve diferença estatística entre os grupos nessas variáveis, como você pode ver pelo valor de P. Esse valor de P é um valor estatístico, que a gente usa geralmente o 0,05. Às vezes, usamos 0,01 também. Isso significa dizer que se o valor for menor do que 0,05 ou 0,01, aquela intervenção teve diferença estatística entre os grupos. Você já pode perceber aqui que nenhum valor foi inferior a 0,05. O tamanho de efeito eu acho muito mais interessante porque mede a magnitude da intervenção. Pode não haver diferença estatística entre os grupos, mas o tamanho de efeito mede o poder da intervenção, independente se teve ou não diferença. Eu explico o tamanho de efeito no curso Bioestatística Aplicada à Educação Física, que está gratuito aqui no YouTube. É só você procurar. Tamanho do efeito Moacir Pereira Júnior. Aqui no YouTube você vai encontrar um vídeo onde eu explico com exemplos práticos da educação física sobre este tipo de análise estatística. Desconsiderando o sinal, se é positivo ou negativo, o fato é que quanto maior for o tamanho de efeito, mais impactante foi a intervenção. Vamos lá. Lean Mass total, massa magra total. Veja aqui, foi pouquinha coisa, 0,1 kg de diferença entre os grupos. Tamanho de efeito também muito pequeno. Então, não teve diferença mesmo. Nem o tamanho de efeito teve. Agora, na massa magra das pernas, veja que o grupo que treinou duas vezes na semana teve uma tendência a se beneficiar. Não teve diferença estatística, repito. Mas olha o tamanho de efeito, 0,54, já um tamanho de efeito moderado. É importante deixar claro isso. Em relação ao tronco, a massa muscular de tronco, praticamente inexistente isso aqui. Em relação aos braços, um pouquinho de vantagem, mas muito pouca vantagem para o grupo alta frequência, que treinou mais vezes ao longo da semana com tamanho de efeito 61, parecido com esse aqui da massa magra para as pernas, só que para o grupo baixa frequência. Então, a gente começa a perceber o seguinte, parece, apesar de não ter tido diferença, vou ser chato com isso, que dividir melhor o treino de perna é mais interessante. Ou seja, fazer um espalhamento desse treino de perna parece ser mais interessante quando a gente olha para este volume de treino aqui que foi aplicado nesta pesquisa. Já com base na espessura muscular feita por ultrassom do vaso lateral, lembra? Olha só, 0. Nenhuma diferença entre os grupos, nem vou me ater muito aqui. 1 RM total, somando todos os testes de 1 RM que foi feito no agachamento, foi feito no agachamento rack, foi feito também no supino com barra e no supino máquina. Foram os 4 exercícios executados. Exceto os exercícios de dorsais, os outros teve teste de 1 RM. No total, o grupo alta frequência teve aqui uma vantagenzinha. Tamanho de efeito 0,3, tamanho de efeito pequeno, mas com uma diferença de 5,5 kg em relação ao somatório de todos os testes. Quando a gente olha teste a teste, o único que a gente pode dar uma olhada com carinho é o RM no agachamento. A gente percebe aqui, por exemplo, um tamanho de efeito de 0,69, ali um tamanho de efeito moderado da intervenção, 2,2 kg de diferença para o grupo alta frequência. Então, para aumentar a força, espalhar o treino de perna é mais interessante. Para a massa muscular, já não. Puxa, aí complicou, né, Moacir? Não, você vai ter que periodizar o treino. É, vai ter que aprender a periodizar. Na MPSY, você aprende isso. E para os outros 3 aqui analisados, pouquíssimas diferenças, até inclusive em tamanho de efeito. Agora, vamos olhar essa imagem que é bem legal, essa imagem aqui. Olha só. Mostra as diferenças percentuais em cada exercício para força muscular no grupo alta frequência e no grupo baixa frequência. As bolinhas ocas, né, que não tem cor dentro delas, é o grupo alta frequência. O grupo treinou 4 vezes, ok? E as bolinhas cinzinha, claro, é o grupo baixa frequência, que treinou 2 vezes na semana. Temos aqui o agachamento, o agachamento rack, nós temos o supino com barra e também o supino com máquina. Vamos observar o seguinte, em termos relativos, ou seja, em percentual, no agachamento foi praticamente idêntico, né? Veja que a média está aqui em torno de pouco menos de 25% e nós temos aqui os participantes, cada bolinha é um participante, cada círculo aqui representa um participante daquele grupo. Veja que eles estão bem próximos, todos eles aqui tiveram algum ganho, na pior das hipóteses, próximo aqui de zero. Não teve perdas, isso é importante. Já no agachamento rack, já é uma discrepância aí entre os indivíduos. Veja que na média, o grupo que fez alta frequência, né? Que treinou 4 vezes na semana, na média ficou ali próximo dos 60%, 65% de aumento, com alguns participantes tendo um aumento lá de mais de 150% no agachamento rack. Mas teve indivíduo que ganhou pouquinho, tá vendo? No grupo que fez 2 vezes na semana, eles foram mais homogêneos, ganharam em torno de 50% na média, mas foram mais próximos um do outro. Não teve diferença entre os grupos. Só que repare que tem um outro símbolo aqui, tá vendo? Que é um sustenido, né? O que este símbolo está mostrando para a gente aqui na análise estatística? Que relativamente falando, os indivíduos ganharam mais força no agachamento rack comparado ao agachamento tradicional, agachamento livre. Quando eles fizeram o reteste, quando eles fizeram a reavaliação, eles aumentaram muito mais a força no agachamento rack do que no agachamento tradicional. Isso mostra o que para a gente? Que utilizar as máquinas como estratégia, por exemplo, de auxiliar esse aluno a aumentar sua força e até mesmo o aspecto motivacional é interessante, porque a representação do peso é muito maior. Vamos pensar no seguinte, tá vendo que este participante aqui, ele praticamente dobrou o seu peso de forma relativa, de forma relativa, tá? Depois lá de nove semanas, né? Então, esse participante aqui, vamos supor que ele fez o agachamento rack para uma repetição com 50 quilos. O seu teste de URM foi 50 quilos. Imagine isso. Depois de nove semanas, ele não aumentou 100%, então ele dobrou. Ou seja, ele saiu de 50 para 100 quilos. Imagina isso na cabeça da pessoa, do praticante, do leigo, do nosso aluno. E assim, poxa, dobrei a força no agachamento rack. Mas você que é profissional de educação física, que é personal e que entende de periodização, sabe que isso aconteceu porque ele está numa máquina. Porque esse mesmo indivíduo aqui, num agachamento livre, ele aumentou 20%. Ele saiu, por exemplo, de 20 quilos para 24 quilos, por exemplo, que é 20%, né? Ele aumentou 4 quilos. Um exemplo, tá? Estou dando um exemplo para você. Por isso que é importante você dominar a estatística, para você entender essas nuances, ou essas manhas, essas malandragens aí. A máquina, então, é muito interessante para quando você quer fazer o indivíduo progredir num curto espaço de tempo. Isso vale também para o exercício de peitoral. Veja que no supino, quando a gente olha aqui para o supino com barra, eles ficaram bem parecidos, os grupos. Inclusive, teve alguns aqui que até perderam um pouquinho, mas bem insignificante. Mas eles ficaram bem próximos, tá vendo aqui? Em torno ali de 20%, bem parecido com o agachamento, inclusive. Agora, olhando a máquina, apesar de não ter diferença entre os grupos, você repara aí que tem indivíduos que ganharam bem, mais de 75%, por exemplo, aqui no grupo alta frequência. Isso falando de força, tá pessoal? Falando de força máxima. Então, aqui a gente pode usar o seguinte exemplo. Este indivíduo aqui, vamos pegar esse outlier aqui, que aumentou 80%, certo? Então, imagina uma máquina de supino, que este participante aqui, pode ser um homem, pode ser uma mulher, né? Porque lembra que teve homens e mulheres nesta amostra. Suponha que para um RM tenha feito 50 quilos na máquina, beleza? 50 quilos. Depois de 9 semanas, aumentou 80%. 80% de 50 são 40 quilos. Então, saiu de 50 para 90 quilos. Já imaginou? Quase o dobro, né? Então, você imagina ter um aluno que está com você treinando 4 vezes na semana, periodizado, bonitinho. Pode ser duas também, né? Participante com duas vezes na semana, teve aumento ali de quase 50%. E sai, por exemplo, de um supino, uma máquina de 50 quilos para 80 quilos em uma repetição. Então, olha o poder do conhecimento. Você entender os estudos científicos e colocar na prática. Só que só vai ter alguma relevância na prática se você entender, se você souber interpretar os artigos científicos e, de fato, utilizar isso ao seu favor. Agora, se você realmente quer aprender a analisar artigos científicos, quer aprender a fazer avaliação, quer aprender a prescrever, periodizar o treino com métodos cientificamente comprovados, além de tantos outros conteúdos que vai tornar você um profissional diferenciado, uma profissional diferenciada no mercado de trabalho, o que eu te sugiro é a minha plataforma de cursos, a MP Science. Já estamos com mais de 70 cursos, mais de 300 aulas, todas elas com especialistas, mestres e doutores. Temos grupo de WhatsApp para você bater papo comigo, diretamente comigo. Não é com o robô, não. É comigo. Todos os cursos têm certificado, você não paga nada mais por isso. Você simplesmente paga a mensalidade. Agora nós temos planos semestral e anual também, que podem custar até R$23,00 por mês. Já pensou você fazer todos esses cursos aqui por um pouquinho mais de R$20,00? Então acessa agora mpscience.com.br. O link está na descrição. Vai lá, acessa o site, assiste os nossos conteúdos e eu espero de verdade te encontrar lá dentro da nossa comunidade. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!